Quando estacionamos para a produção desta reportagem no centro de Pato Branco, utilizamos o aplicativo do Depatran para estacionar o veículo da TV Sudoeste. A palestra, promovida pelo Núcleo de Tecnologia de Informação de Pato Branco, tratava justamente sobre o tema. Especialistas da Oracle multinacional, que trabalha justamente com a inserção de aplicativos no mundo corporativo, falaram sobre as mudanças nas relações de consumo provocadas pelos aplicativos. Segundo Lourenço Taborda, arquiteto de solução da multinacional, as mudanças que se fala não são para o futuro. Elas já estão presentes na realidade das empresas e quem não se adaptar tende a ter dificuldades para se manter no mercado. A gente percebe o incremento do uso de aplicativos de mensageria. Então, o WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat na China. A gente já percebe que a taxa de crescimento de utilização desses aplicativos é maior do que redes sociais. Então, o que a gente percebe? A gente, ser humano, tem uma mudança comportamental. A gente é, efetivamente, um ser social. A gente quer ter interação, mas o nosso formato de interação já mudou radicalmente nos últimos 30 anos para cá. Se a gente olhar de 10, principalmente, para cá, a gente teve o grande surgimento de redes sociais que a gente utiliza. Mas se a gente comparar hoje quem está usando, quem entrou agora, quem nasceu nos anos 2000, comparado comigo, quem nasceu nos anos 80, a gente já tem um perfil de comportamento bem diferente. O mundo real está cada vez mais virtual. O Pato Branco tem um projeto para transformar a rua Guarani em uma das primeiras ruas inteligentes do sudoeste do Paraná. O projeto encontra resistência, mas é verdade que o físico e o abstrato da internet estão cada vez mais próximos. E os consumidores, nas ruas de Pato Branco, estão antenados para esta nova realidade. O consumidor Rui Bodanês é um exemplo claro destas mudanças que a internet provocaram nas relações de consumo e comportamento das pessoas. Para ele, a tendência é comprar cada vez mais pela internet. Hoje, você percebe que eles fazem entrega em casa ou você retira na loja. Então, há uma facilidade enorme para você usar esse e-mail como compra nos dias de hoje. Segundo o especialista, ainda há uma redução de tendência de uso de aplicativos como o Facebook. O consumidor mudou novamente e agora quer mais a interação com o site, com o fornecedor do produto ou serviço que pretende consumir. Mas não significa que as lojas físicas irão desaparecer. Haverá uma fusão dos dois modelos, na visão dos especialistas. Um outro modelo muito recente é o seguinte, eu compro pelo celular e retiro na loja. Eu vou fisicamente à loja. Então, eu acredito que a gente falar que a loja vai acabar é uma coisa muito radical, muito drástica. Mas sim, a gente tem que estar atento a trazer novos componentes tecnológicos para melhorar essa experiência ainda mais. Seja com um diálogo, com a interação, com uma experiência de compra que eu começo no meu computador, eu começo no celular e termino aqui na loja apertando a mão do balconista. Obrigado. Obrigado.